E aí, pessoal! Estou jogando algumas partidas na ranqueada de volta com Zangief. Ele tá enfrentando aqui o Seth. E eu vou pra cima, sem deixar a vez. Ah, você já deu isso, né? Vai ficar dando só isso aí. Pronto! Tomou! Nesse segundo round, vamos ver o que o Seth vai fazer, porque eu estou enfrentando. Vai! Pula aí de novo! Meu, me desculpa, mas eu não tô bem jogando, não. É bom que vai ponto pra mim. Tá bom! Já mostrou sua jogada. Oh, não! Olha, eu me deixei tonto. O cara mostrou que não tá com brincadeira, não. E eu também não tô, não. Eita, ainda não morreu. Calma aí, que eu vou pegar você. Foge, não. Ixi, nem preciso ousar. Com a minha mão. Agora, essa próxima rodada. Toma aqui, ó, meu pilão. Porque eu ainda não acabei. Pula, não! Meu, o cara tá dando um golpe sozinho ali. Toma aí, ó. Cara, já era. Só falta um risquinho. Pronto, vai. Próximo! Meu, essa... Eu não vou deixar a vez pra você. O cara voltou. Não é o mesmo, não é possível. Olha só como ele voltou com tudo. Quem não fazia nada. Não, mas tá bom. A maneira que ele joga. Agora... Pulou. Yes! Minha jogada! Agora eu tô enfrentando o Bird. Meu, eu gosto do Bird. Ele é muito apelão. Com essa corrente. Ó, ele joga essa banana. Não deixa o Zangief ir pra frente. É um trabalho, viu? Vou te contar. Aí, ó. Eu vou e caio. Não dá. Meu, ele é muito apelão. Eu acho. Quem gosta de jogar com ele aí, comentem. Vixe, me deixou nem eu fazer nada. Agora eu vou... Agora eu vou enfrentar. Não vou dar vez também, não. Sai daqui. Toma uma chulezada. Não vai, não. Calma. Eita, que ficou tonto. Lascou. Vixe. Vai tudo, por favor. Vai, só meu risquinho. Toma. Perfeito. Agora nesse final, gente. Difícil. O cara tá nervoso. Ele tá com 18 vitórias. Ele não vai deixar fácil. Não vai. Vou dar tudo aqui de mim. O que tá fazendo? Agarrar ele. Caramba. Meu. Começou a jogar tudo. Ai, me deixa. Socorro. Tá bom, cara. Gente. Nossa. Sai daqui. Vai começar a banana pra lá. Olha. Sabe. Você vai perder. Ronda 1. Nesse próximo round aqui, o negócio tá... Vai pegar fogo aqui. Decisivo. Vai pra lá. Gente. Vou pôr de dar uma... Dá uma mãozada na cabeça. Agora, além da banana, joga também uma latinha. Pula aí. Calma que eu vou te agarrar de novo. Para com essa corrente. Tá pela ação. Nossa. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Que coisa. Que coisa. Meu, o cara... Jumbou comigo ali. Fica dando esse t-bag. Fica dando esse t-bag. Cara. O que é isso? Tá zoando. Vai, vai. Dá isso. O golpe. Agora eu tô enfrentando aqui o Eronda. 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 Vem que vem, mas também... O jeito é enfrentá-lo. Ele vai ficar com essa mão... Essa mão dele que vai dar um monte de golpes. Toma aqui, ó. Fica dando o laço da mão. Sozinho. Agora nesse... Segundo round. A gente tem que enfrentar, porque... Se não o cara vai ganhar, não vou deixar a vez nenhuma também. Para. É que fica com essa roupa aí, mostrando a bunda. Vá pra lá. Vou te agar. Eu tô por aqui. Meu, já era. Uhul. Tchau. Agora eu tô aqui enfrentando ele novamente. O cara não desiste. Ainda bem. Que vai mais ponto pra mim. Eu perdi no outro. Eu consigo desse. E assim... Jogada online é... Perdendo e ganhando, infelizmente. Quando vem o mais forte, a gente... A gente enfrenta. E aprende, né? Eita, deixa eu jogar também, né, cara? Vixe. Esse... Segundo round. O que não pode é ficar dando o t-back. Zombando das pessoas. Sai! A roupinha dele. É bonitinho. E ele fica todo preparado pra lutar. Ai, ai. Deixa eu prestar atenção aqui, senão eu vou perder. Sai! Só mais um golpe. Uhul! Estou sozinho. Te juro, eu achava que ia perder. Agora, estou enfrentando o Vega. Vai, Vega. Meu, também não precisa me agarrar já, de início. Calma aí. Eu que vou agarrar você. Deixa eu chegar perto. Vai, fica esperto não, que essa... Deixa eu só agarrar. Eu vou quebrar ela. Vem que eu não terminei, não. Vou tentar dar de novo aqui. Nossa. Já era a vida. Uhul! Vamos para o segundo. Vem que eu não terminei. Meu, o Vega é bem esperto, sabia? Quem joga com o Vega? Essa garra dele, ó. Ele fica pulando na parede. Eita! E enche o saco, viu? Essa garrinha dele. Acho que eu vou pegar essa garra. Meu, a impressão viu? Ele está fugindo. Toma aqui, ó. E aí, já caiu a garra. Ó. É bom saber. Uhul! Gira, gira, gira! Gira! Vamos para esse segundo aqui. Segunda jogada. Vai. Estou bem esperto. Ó, me agarrou. Ele tem também essa... Essa agarrada dele. O velho. Meu, o cara voltou... Outra pessoa. Meu, não deixa eu fazer nada. Tá bom, ganha aí. Só essa, viu? Agora eu vou deixar a vez, não. Para você não ganhar tudo e eu perder meus pontos. Vem aqui. Eu estou tentando te agarrar e você está aí pulando. Meu, vem para cá. Puxa, que doido. Está girando sozinho. Que doido. Fica só pulando. Ganha aí, meu. Agora você vai ver. Já ficou feliz já? Que você já ganhou? Agora você vai ver que eu vou ganhar agora. Não dá, não. Vai, pula! Sai! Vai, cara. Quebra tudo aí. Ah! Toma! Já era, cara. Vamos para esse segundo aqui, round. Para de ficar aí batendo na parede. Meu, cara. É. Esse golpe aí confunde. Sabe se ele agarra, o que ele vai fazer. Meu, o cara está doido. Só ficou dando isso. Quer ganhar, sim. Mas que vergonha. Muita piada! Eu ia dar o meu pilão. Tomei o fio especial. Vem. Para com essa porra aí! Meu, cara está doido. Eu estou só vendo. Chegando de perto aqui. Olha só o bebê. Meu. Para com essa merda. Eu não vou deixar ver isso. Está muito ruim jogando. Hã? Já perdeu a sua garra. Agora já era. Fica com essa garra aí batendo. Tchau, amigo. Eu vou... Ó. E ele queria ainda me agarrar. Calma aí. Calma aí. Ah. Calma aí que eu vou te agarrar. Espera. Mas calma. Estou aqui te aguardando. Calma. Paciência é uma virtude. Obrigada, pessoal. Por ter acompanhado até aqui. Tchau.